Oi, oi, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para mais um vídeo, né? O vídeo de hoje vai ser bem simples. Eu vou mostrar pra vocês como que eu tiro os pelinhos da minha sobrancelha. Não dá pra ver, mas sim. Eu vou filmar aqui pra vocês. Eu vou usar essa cera aqui. Ela é uma cera morna. Eu vou usar um papelzinho desse. E aí, gente, como que vai ser? Eu vou estar cortando esse papel assim, ó, em pequenos moldes, tá? Só um minuto. Eu já vou cortar no formato da minha curvatura da sobrancelha, ó, porque eu não quero correr o risco, né, de, porventura, eu ficar sem sobrancelha. Ó, aí eu vou cortar assim, tá? Esse é daqui. Depois eu mostro pra vocês como que eu faço esse molde. Esse aqui eu vou cortar assim, que é pra parte superior. Gente, quase não dá pra ver que tem fios, mas tá cheio de pelinho. Tem muito tempo que eu não faço. Eu vou aproveitar pra fazer meu pulso também. Eu não vou usar IP, IP, né? Vou estar higienizando. Não vou usar luva porque é em mim mesmo e... Enfim. Eu vou começar a higienizando. Aqui. Esse aqui eu tô usando antistringente, gente, ó. Esse aqui é um antibactericida. Pra remover toda a maquiagem. Ainda tem um restinho de base aqui que eu passei. Ó. Tá higienizando. Rapidinho. Deixa eu lá. Aqui. Higienizar bem que eu meio... Gente, tá cheio de pelinha porque não dá pra me filmar o 4K pra vocês aqui na frontal. A cera não pode estar muito quente porque pode correr o risco de queimar a pele, né? Então, é sempre bom esfriar um pouquinho. Ela tem que estar só morna. E aí, eu vou começar na parte superior. Tá quente ainda? Tá não. Você vem com a cera aqui. Como minha sobrancelha é micropigmentada, é só mesmo... Ó. Coloca aqui. Incomoda um pouquinho. Incomoda um pouquinho. Mas é muito pouco. Agora eu vou colocar aqui. É ruim fazendo a gente mesmo porque tem que estar com ele... Meio aberto. E fechado. A gente vai pensar que nem fala que vai ir rápido. Eu não estou fazendo nada. Não, nem... O momento também ele não estava pro tempo, né? O pacete está fazendo o pix dele, para ocupar. Aí eles pagaram o trabalho dele lá no Rio de Janeiro. Se o cera, está fazendo esse crédito lá. E aí, a família dele está bloqueada. Ó. Vocês estão vendo? Tem que ter muito para vir. Eu também eu estava vendo. A minha amiga não consegue o cinema. Agora eu vou fazer o centro da sobrancinha. Vou estar pegando esse aqui e colocando no centro. E puxar. Gente, olha. Estão vendo os fiozinhos? Tinha bastante fiozinho. Mas já saí tudinho. Eu não gosto muito de cera. Eu gosto de fazer mais na linha. Porque não corre risco de ir no sol. Eu acabar agredindo minha pele. E mais eu quero bem mais rápido. Eu vou fazer na cera. Mesmo em mal. E vou vir aqui, gente. Tô suando, gente. Tô suando, suando. Mas ela não é tudo. Só que ela suou mesmo. Tem que ter cuidado pra não agredir muita pele. E vocês estão me vendo bem feinha aqui, né? Perto de vocês. A minha cera tá quase esquentando. Então, eu vou fazer logo o meu bucho. Esse aqui. Eu vou vir com mais bruxo. Vou tirar o meu bigode. Ai, caramba. Dói, não é pouco não, viu? Não, não é pouco não, viu? Não, não é pouco não, não é pouco não. Não, nem dá mais. Não, nem dá mais. Ó. Agora, ela tirou tudo na cera. É, ela tirou tudo na cera. É, ela tirou tudo na cera. Eu vou colocar na cera. É, por quê? Como é que eu vou manusear a linha em mim mesma? Ah, tá. A linha é sem você, né? Não é em mim, né? Porque é difícil. Já tá dizendo difícil eu manusear a cera. Pode ser só pra cima. Um dia vai assim, não. Porque ela não sai no outro. Pode. E eu vou assim pra quê? Aqui, ó. Eita, só... Essa não pode correr o risco de vocês pegarem na sobrancelha toda, porque senão vocês vão ficar sem sobrancelha. Ai, que dor. Meu Deus, pegou nos meus cílios. Socorro. Socorro tudo, meu pai. Meu Deus, vai pegando nos meus cílios. Pera aí, gente. Meu Deus. Vou ficar sem cílios. Pera aí. Pelo aqui nos meus pastões. Deixa eu tirar aqui. Droga. Sai. Sai. Não tá bom pra vocês. Desculpa. Ó. Ficou assim. Vou passar de stringente de novo. Vou montar aqui. Agora eu vou dar uma parada Rapidinho nela Tirar os fiozinhos Não se esquece de deixar o like e curtir bastante Evitar a gente estar pegando em cima da região Porque acaba irritando E fica bem vermelhinho mesmo, é normal Fazer o que? E eu pegando Vou descartar esse aqui Vou levar a sua menina para o meu carro Vou pegar o tesourinho para parar O meu carro já saiu tudo Vou ver o que é esse E agora é leve a parede Que não pode parar muito Vamos lá Ó, e ficou assim. Depois eu volto e vou mostrar o resultado final pra vocês. Super beijo e até o próximo vídeo. Meus amores, eu vou gravar pra vocês aqui rapidinho. Então, eu finalizando a aplicação de rena. Eu fiz no primeiro vídeo, eu fiz a epilação dos fios. Agora eu tô fazendo a aplicação de rena. No próximo vídeo, eu vou mostrando pra vocês como ficou. Não é fácil fazer na gente mesmo. Eu tô um pouco ruim da minha garganta e eu tô ouvindo minha voz se repetindo dentro dos meus ouvidos. Mas essa ficou assim, a aplicação de rena. Design com rena. Tá? Não ficou 100%. Porque eu tô fazendo em mim mesma. Eu não tenho muita dificuldade pra fazer nada em mim mesma. Mas hoje, acho que eu tô tendo um pouquinho. E depois eu mostro o resultado final pra vocês. Ai, deixa eu pegar aqui o cílio. Eu tirei até os cílios porque tinha saído. Então é isso. Até o resultado final. Já deixo até lá aqui. Tá? Obrigado.